ae 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 Ã Ae 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 Pós-de-picado Ae O Peixe-Aranha, o Mar de Façanha É preciso ter cuidado, eles andem aí É preciso ter cuidado, caldo entornado Au 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 Super реальноfisher Au 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 Super реальноfisher Eu os caraças não vai chamarê, não é que se farta Já de passa tu és horrível e pobre o feno Já de passa tu és horrível e pobre o feno Ai, 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 ai Do Pai da Ficha Ai, 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 ai Do Pai da Ficha Ah 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 actor Fischer